Galera, o pessoal aí já deve estar sabendo, já deve ter visto esse vídeo do Yoho fazendo um treino de posteira de coxa com pantera isso aqui não é stiff, mas calma que eu vou explicar o porquê esse exercício que eu estou fazendo aqui se chama extensão de quadril no banco romano detalhe que minha perna aqui está só de apoio e a tensão está toda na outra que aí a gente acrescenta o nome do exercício dizendo que é extensão do banco romano bi-extense já aqui sou eu fazendo o levantamento terra, o tradicional, flexiona o joelho, a barra chega no chão e eu subo e aqui é o Guilherme novamente pegando o conteúdo dele, forte abraço Guilherme ele está fazendo um stiff, perceba que ele tira a barra do chão, sobe e os joelhos ficam levemente flexionados dizem que o stiff original, o joelho não fica somente estendido fica hiper estendido que era para ter o maior alongamento dos posteriores de coxa mas afinal, se isso aqui não é stiff, o que diabo é isso nesse arrudei todo? isso aqui nada mais é do que também uma extensão de quadril no banco romano só que em vez de o corpo estar na inclinação de 45 graus, ele está lá totalmente reto eu também me propus a fazer esse exercício para demonstrar uma coisa a vocês estou dizendo que o exercício é errado? não estou dizendo que o mestre Oro fez errado em prescrever isso aqui para o Pantera? não só estou querendo mostrar que muitas vezes vocês confundem as coisas na cabeça procurando segredos milabolantes para ter o melhor resultado mas simplesmente foi só uma adaptaçãozinha em vez do cara estar inclinado assim, ele está totalmente reto como se estivesse fazendo um romano deadlift então assim meu povo, isso aí é mistério isso aqui é uma extensão de quadril no banco romano só que o banco romano ele deve estar assim, ele está em pé e que é uma variação muito boa, foi uma sacada de ideia muito interessante do Johan só para frisar novamente, isso não é um stiff é uma extensão de quadril no banco romano só que o banco romano está em pé bem prolixo mas é isso pessoal, forte abraço, até a próxima fui